Salve, gente! Como é que vocês estão? Estudando bastante ou aproveitando os feriados e estudando um pouco? Ei, rapaz! Aí não funciona, velho! Preciso estudar todo dia um pouco, seja feriado, seja o que for. É, durante o ano letivo, é pau baixo. Aí nas férias, né, você pega uns 15 dias para dar uma descansada, uma viajada, uma desligada, tudo bem. Mas agora é feriado, só hora de ver. Agora é a hora de estudar. Bom, gente, vamos para nosso exercício número 16. E este é um da Universidade Federal do Piauí. Vocês conhecem a Universidade Federal do Piauí? Obviamente, ela é uma faculdade federal, completamente gratuita, mantida pelo governo federal, por verbas federais. Admite intercâmbio para aqueles alunos que se destacam, que têm as melhores notas, são os melhores do curso. O interessante é que a Federal do Piauí, ela realiza vestibulares a cada seis meses. E isto, você terá a oportunidade de ingressar nessa universidade semestralmente. O vestibular agora do meio do ano e um vestibular lá no final do ano. Ela cobra questões objetivas. E uma redação para quem precisa da língua brasileira dos sinais, a famosa Libras. 95% é, ou melhor, o aproveitamento do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele representa 95% da nota do vestibular, ok? Quer dizer, dá para você optar simplesmente entrar pela Federal do Piauí só utilizando a nota do Enem. Se não, você tenta pelos vestibulares. Apenas os cursos de artes visuais, Libras e Música é que têm o vestibular próprio, porque, obviamente, nós temos características específicas para avaliar os candidatos. Em relação às cotas, 50% dos alunos que ingressam em cada vestibular, eles advêm das escolas públicas. Pessoal, vejamos essa questão. Essa questão era uma questão de fusos horários do Brasil. E esta você se sentiria muito à vontade se você já acompanhou o canal Geomasa desde o início. Se você é inscrito recente, nós temos uma playlist, uma sessão específica. Vá até a coluna playlist e lá embaixo você vai encontrar, se não me falha a memória, 14 aulas sobre fusos horários. Algumas em que nós ensinamos a vocês sobre os fusos horários brasileiros. Outras com exercícios. E eu sempre digo, nas aulas presenciais ou no canal, gente, que Fuso Horário Brasileiro nós precisamos ter na cabeça. E esse exercício, ele cobrava exatamente isto. Para quem tem os fusos horários brasileiros na cabeça, esse exercício era uma mãe, era uma moleza. Para quem não, só conseguiria acertar se chutasse na alternativa certa. Bom, vamos lá. A hora legal, que é a hora de Brasília do país, aí ele apresentava, sem mapa nenhum, as cinco alternativas para você decidir qual era a verdadeira. Então, a hora legal do Brasil, a hora oficial do Brasil, a hora de Brasília, ela está no segundo Fuso Horário Brasileiro, que está três horas atrasadas em relação a Londres, em relação ao Meridiano Principal, em relação ao Meridiano de Greenwich. Para achar a correta, você teria que ter esta informação básica na sua mente. A. Está atrasada três horas em relação a Greenwich. Perfeito. O Fuso Horário Oficial do Brasil, de Brasília, ou Fuso Legal Brasileiro, ele está três horas atrasadas em relação a Greenwich, porque ele está no Hemisfério Ocidental. Está na porção oeste da Terra. Por estar no terceiro Fuso Horário Brasileiro, e a oeste de tal Meridiano. A oeste de tal Meridiano está correta. O erro é quando ele diz que a hora de Brasília está no terceiro Fuso Horário Brasileiro. Não, gente. Está no segundo Fuso Horário Brasileiro. Quem está no terceiro Fuso Horário Brasileiro é o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Roraima e parte do Amazonas. E o Distrito Federal, ele está dentro do estado de Goiás com Monteira com Minas. Então, pertence ao segundo Fuso Horário. Essa alternativa estava errada. B. Está adiantada. Opa! Economizou a resolução para nós. Porque todas as horas do Brasil, as quatro horas que o Brasil possui, os quatro Fusos Horários que o Brasil possui, todos estão atrasados em relação a Londres. Porque nós estamos no hemisfério ocidental. Então, só essa informação, no início da alternativa, já descarta a mesma. Ou seja, está errado. C. Está atrasada em três horas de Greenwich. Perfeito. O Fuso Horário principal do Brasil, o que dá o horário comercial com que o mundo faz comércio com o Brasil, está atrasado três horas em relação a Greenwich. Porque Brasília está no segundo Fuso Horário brasileiro. Perfeitamente. Brasília está no segundo Fuso Horário brasileiro. Três horas em relação a Londres. Três horas atrasadas em relação a Greenwich. É a própria alternativa C. Mas, para não sermos surpreendidos, vamos verificar as demais. D. Está atrasado em duas horas de Greenwich. Não, gente. Está atrasado três horas em relação a Greenwich. O nosso meridiano de referência, o meridiano de referência de Brasília, é o 45 graus oeste. Como nós já sabemos, a cada uma hora na superfície da Terra, equivale a 15 graus de longitude. Quando você divide o meridiano de referência do Fuso Horário de Brasília, 45 graus a oeste, por 15, dá três. Como está o oeste? Três horas atrasadas em relação a Greenwich. Bem, pessoal, vamos dar uma olhada na alternativa E, sabendo que a D está errada. E. Está adiantada. Pode parar por aqui. Todo Fuso Horário de Brasília está atrasado em relação a Londres, porque nós estamos a oeste, no hemisfério ocidental. Gente, quaisquer dúvidas, vocês têm 14 aulas à disposição na playlist Difusos Horários. Quer dizer, estão muito tranquilos quanto a isto. Mas, para gabaritarmos o exercício, A alternativa correta é a alternativa C. Então, no seu caderno, você vai anotar a resposta letra C. Muito bem. Mais um exercício resolvido, o décimo sexto. Mais um exercício de uma universidade pública inteiramente gratuita, com vestibular semestral. Tudo para você, analisada alternativa por alternativa. Até a próxima, gente. Fiquem bem. Tchau.